Sabe mais do reino aonde vai Na multidão Nem ao menos tentou se redimir dos erros Não parou pra pensar se foi bom ou ruim Inútil persistir, inútil desistir Sentiu seu salto no asfalto O vento na perna, embaixo da saia A blusa meio aberta, branca Sorriu, mas não sabe pra onde ir Corre atrás do amor de bar em bar Do céu de uma paixão ao inferno de um novo prazer Mil ideias na cabeça Pra sufocar a solidão Nem ao menos tentou se redimir dos erros Não parou pra pensar se foi bom ou ruim É inútil persistir, inútil desistir Sentiu seu salto no asfalto O vento na perna, embaixo da saia A blusa meio aberta, branca Sorriu, mas não sabe pra onde ir É inútil desistir, inútil desistir Sentiu seu salto no asfalto Sentiu seu salto no asfalto O vento na perna, embaixo da saia A blusa meio aberta, branca Sorriu, mas não sabe pra onde ir É inútil desistir, inútil desistir Sabe mais do reino aonde vai Viu peixe, tubarão, coisa que não era pra ver Labirinto na cabeça Se sufocou na multidão Sabe mais do reino aonde vai Viu peixe, tubarão, coisa que não era pra ver